Vou voar em direção ao céu de Cristo Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar, pouco tempo aqui me resta Minha alma está com pressa, sim com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamava Vou voar quem dela fosse agora Subir para a glória Onde o meu Deus está 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 Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins também arcanjos Serafins também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamava Vou voar quem dela fosse agora Subir para a glória Onde o meu Deus está Onde o meu Deus está Vou voar quem dela fosse agora Subir para a glória Onde o meu Deus está Onde o meu Deus está Vou voar Vou voar É o fogo Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, a glória é do Senhor Jesus Não são as canções, não é a mensagem Nem a poesia que pode convencer Quem será liberta, transforma o pecador É só o Espírito Santo de Deus Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer Eu só quero ser usado, a glória é Tua Não são as doutrinas, nem as estruturas Que levam o perdido até o Salvador Que os homens entendam que são instrumentos Que o dono da obra é só o Senhor Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer Eu só quero ser usado, a glória é Tua Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer Eu só quero ser usado, a glória é Tua A glória é do Senhor 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 Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer Eu só quero ser usado, a glória é Tua Espírito Santo de Deus Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Espírito Santo, vem governar nossas canções Não sou eu quem vou fazer Eu só quero ser usado, a glória é Tua A glória é do Senhor 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 Toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor Somente a Ti, Senhor Jesus Toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor A glória é do Senhor 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 Oh, Jesus Oh, Brasil Povo vencedor Oh, Brasil Gigante do amor Oh, Brasil Confia no Senhor Que brilho verde da esperança da nação que pertence ao Senhor Jesus Que brilho verde da esperança da nação que pertence ao Senhor Todo brasileiro vibra com o futebol Todo brasileiro chora com o desamor Quem é brasileiro não desiste nunca Quem é brasileiro tem que ser batalhador No Brasil tem copa, tem paixão, tem alegria Tem estádio novo, tem gente sem moradia Tem gente estudada roubando da educação Mas tem gente chorando pelo bem dessa nação É gol Tirar criança da rua É gol Compartilhar com quem não tem É gol E a torcida está vibrando, está pulando Nesse lance que é jogador É gol Combater a violência É gol Ver a justiça sendo justa É gol Quem está torcendo pelo Brasil Grito é gol Oh, 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 oh Todo brasileiro vibra com o futebol Todo brasileiro chora com o desamor Quem é brasileiro não desiste nunca Quem é brasileiro tem que ser batalhador No Brasil tem copa, tem paixão, tem alegria Tem estágio novo, tem gente sem moradia Tem gente estudada roubando da educação Mas tem gente chorando pelo bem dessa nação É gol, tira a criança da rua É gol, compartilhar com quem não tem é gol E a torcida tá me dando, tá pulando nesse lance que é show de amor É gol, combater a violência é gol Ver a justiça sendo justa é gol E quem tá torcendo pelo Brasil levanta a mão e diz Oh, Brasil, povo vencedor Oh, Brasil, gigante do amor Oh, Brasil, confia no Senhor Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Jesus Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Oh, Brasil, povo vencedor Oh, Brasil, gigante do amor Oh, Brasil, confia no Senhor Que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Oh, Jesus, que brilho verde da esperança na nação que pertence ao Senhor Brasil Tchau, tchau! Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Creio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me roubar Meu coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar e esperar Deus não se esqueceu De tudo que um dia te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Deus determinou O tempo de buscar e te perder Deus determinou O tempo de nascer e de morrer Quero lembrar Daquilo que esperança me dá Vou plantar Vou colher Vou vencer O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo que Ele preparou Oh, oh, oh O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Oh, 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 oh Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Que esse deserto vai ser que qualificiam a crime Ou seja que não vem mais Sentado, cansado Feche os olhos pra poder ver além Do que eu posso entender Sei que a razão não responde aos meus anseios O que eu posso esperar Enquanto caminhando aqui não é o primeiro lugar Do tempo que me resta Levo a fé no caminhar Vou confiar E me entregar Vou desfrutar Matar minha sede Enquanto caminhando aqui Não é o primeiro lugar Do tempo que me resta Levo a fé no caminhar Vou confiar E me entregar E me entregar A cada dia Basta o seu próprio mal Quero só descansar Se minha mente me atormenta com a dor Lembro Lembro das palavras que me deixou O brilho da tua luz Sinto o teu calor O teu conforto O teu conforto Me alcançou Ocomo Oco Tem Tiago Eleumprir Quero Estende Oco Música Vou confiar E me entregar A cada dia bota o seu próprio mal Quero só descansar Eu declaro, eu decreto Todas as amarras e laços de morte Sejam quebrados, Deus é mais forte Seja livre, eu profetizo Decreto a falência do inimigo Sou boca de Deus nessa terra Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu Já é real Deus me disse Eu tenho autoridade e força pra pisar Em serpentes e escorpiões vou ordenar Com poder vão sair da minha frente Decreto a falência da serpente Estendo as mãos o mal vou expulsar Vou louvar e o inimigo fugirá Através de mim eu sei sim Que vidas serão libertas e os gemas vão cair No poder dessa unção Vai haver libertação Agora Em nome de Jesus Agora Seja livre, seja liberto Eu declaro, eu decreto Todas as amarras e laços de morte Sejam quebrados, Deus é mais forte Seja livre, eu profetizo Decreto a falência do inimigo Sou boca de Deus nessa terra Deus venceu a guerra O inimigo perdeu Já é real Ele te libera Ele te libera do laço do passarinho E da peste perniciosa Coberto com suas penas Seguro estarás Nem veste, nem senta Nem mortandade Te assolarão Lago alguma chegará A tua tenda não Seja livre, seja liberto Seja livre, seja liberto Seja livre do pecado das amarras Seja livre, seja liberto Seja livre, seja liberto Seja livre das cadeias do inferno Seja livre, seja liberto Eu declaro, eu decreto Todas as amarras e laços de morte Sejam quebrados, Deus é mais forte Seja livre, seja liberto Seja livre, eu profetizo Decreto a falência do inimigo Sou boca de Deus nessa terra Deus venceu a guerra O inimigo perdeu Já é real Seja livre em nome de Jesus Seja livre das algemas das amarras Seja livre do inferno do pecado Seja livre Seja livre Seja livre Na unção de Deus eu sou imbatível Não tem urso, não tem leão, não tem gigante Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus Quem não me viu lutando com o urso e o leão Nos momentos de solidão não dá nada por mim Mas hoje terá a chance de me ver lutar Contra este gigante, o valente Filisteu Ele veio zombando, usando armadura de homens Mas eu vou contra ele, no nome do meu Deus Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores Posso até me ferir, mas eu marco esse gigante Tu vens a mim, vou lançar e escuto Mas eu vou a ti, em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante Hoje aqui Hoje arranco minha casa, das mãos testigolias Pois na minha família, ninguém se perderá Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores Posso até me ferir, mas eu marco esse gigante Tu vens a mim, vou lançar e escuto Mas eu vou a ti, em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante Hoje aqui Quanto maior for o gigante em sua vida Vai ocorrer a sua vitória Quando o filho serão não der nada por você O arsenal de Deus lutará em seu favor Tu vens, tu vens, tu vens Tu vens a mim, vou lançar e escuto Mas eu vou a ti, em nome do teu filho Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota Quem pensou que ia celebrar minha derrota Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante Tu vens a mim, vou lançar e escuto Mas eu vou a ti, em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante Roja a mim Esse gigante está debaixo dos meus pés Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Eu posso até me ferir, mas eu vou lançar e escuto Em meio a dor O conheci Sarou as feridas Do meu ser Do meu Senhor Eu recebi Um são pra lutar E vencer Eu estou seguindo Aquele que curou entre a multidão Aquele que já fez a multiplicação Aquele que andou sob o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que além de tudo me amou Consumado já está Jesus é vencedor Mestre Adorado Mestre Exaltado Mestre Teu é o poder Mestre Vitorioso Mestre Grandioso Mestre Vem nos envolver Mestre Em meio a dor Em meio a dor Eu estou seguindo Eu estou seguindo Aquele que curou entre a multidão Aquele que já fez a multiplicação Aquele que andou sob o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que além de tudo me amou Aquele que além de tudo me amou Aquele que além de tudo me amou Mestre Mestre Grandioso Mestre Mestre Vem nos envolver Abro mão da minha vida Abro mão dos meus sonhos Abro mão de tudo enfim Só pra te seguir Onde fores eu virei O que me mandares farei O que já não vivo eu Mas tu vives em mim Minha vida eu te dou O melhor de mim Te entrego Senhor Meu Senhor Meu Senhor Mestre Adorado Mestre Exaltado Mestre Teu é o poder Mestre Vitorioso Mestre Grandioso Mestre Vem nos envolver Mestre Teu é o poder Vitorioso Mestre Vitorioso Mestre Vitorioso Mestre Vitorioso Mestre 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 Me peguei perguntando O que pode Deus fazer Mudar todos os planos Fazer o seu querer Fazer o que lhe apraz Sem dar a explicação Conhecer teu sentimento E avaliar tua reação E se ele não quiser Fazer o vento cessar E se ele não quiser O mar acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te resta A voz de um adorador E se ele não quiser Matar a faraó Te levar lá no deserto E te deixar só E no meio da diversidade Um exército inimigo Vier te afrontar O que é que você faz Questiona Questiona ou adora Questiona ou adora Questiona ou adora Se ele nada quiser Mostra a sua fé Questiona ou adora Questiona ou adora Questiona ou adora Se ele nada fizer Mostra a sua fé Questiona ou adora E se ele não quiser Fazer o vento cessar E se ele não quiser O mar acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te restar Algo-se um adorador E se ele não quiser Matar a faraá Te levar lá no deserto E te deixar só No meio da diversidade Um exército inimigo Vier te afrontar O que é que você faz? Questiona ou adora Questiona ou adora Se ele nada fizer Se ele nada fizer Me mostra a sua fé Questiona ou adora Adora Questiona ou adora Questiona ou adora Adora Se ele nada fizer Mostra a sua fé Mostra a sua fé Mostra a sua fé Mostra a sua fé Questiona ou adora Nós vivemos Nós vivemos Eu prefiro adora Eu prefiro adora Eu prefiro adorar Se ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Se ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar 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 Entre fotos e histórias Fatos e memórias Lembro com carinho O meu tempo de criança As brincadeiras Até pichão de orelha Pra que eu aprendesse Quanto amado sou Mãe, obrigado por me ensinar Com carinho vou sempre lembrar Eu cresci, mas não me esqueci Que seu colo me protege A vida muda, não tem jeito Mas aqui no peito Meu amor não muda Posso ter os meus defeitos Mas você me ama do jeito que sou Sou seu menino Sou o seu filho Sou o que você fez de mim Sou pequenino Ainda preciso Do seu colo Fique aqui Sou seu menino Sou o seu filho Sou o que você fez de mim Sou o que você fez de mim Sou pequenino Ainda preciso Do seu colo Fique aqui Pra sempre Pra sempre aqui A vida muda, não tem jeito Mas aqui no peito Meu amor não muda Posso ter os meus efeitos Mas você me ama do jeito que sou Sou seu menino Sou o seu filho Sou o que você fez de mim Sou pequenino Ainda preciso Do seu colo Fique aqui Sou seu menino Sou o seu filho Sou o que você fez de mim Sou pequenino Ainda preciso Do seu colo Fique aqui São só três letras Pra dizer E três palavras Vou cantar pra você Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Eu amo você São só três letras Pra dizer E três palavras Vou cantar pra você Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou seu menino Sou o seu filho Sou o que você fez de mim Sou pequenino Ainda preciso Do seu colo Fique aqui Sou seu menino Sou o seu filho Sou o que você fez de mim Sou pequenino Ainda preciso Ainda preciso Do seu colo Fique aqui Pra sempre aqui Pra sempre aqui Pra sempre aqui Eu te amo 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 Estou em tratamento Eu te amo 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 Eternamente dependente De ti Eternamente dependente De ti Eternamente dependente De ti Senhor Sou um vaso Eu exolei Eu não mando em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos Senhor Sou um vaso Me preencha Por inteiro Um eternamente dependente De ti Senhor Eu sou Eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 Fizemos planos, mas foi Deus que aprovou Se formos chorar, será de alegria Pois terminou nossa contagem regressiva Foge o sol, nasceu tão diferente Tão particular para a gente Pois esperamos tanto esse dia Fizemos até contagem regressiva Nós dois, de um dia, quem diria Que isso aconteceria um dia Fizemos planos, mas deixamos nas mãos do Senhor Da nossa história dá pra fazer um filme Desculpa, eu sou aqui, como te assorri, André Não sei se ele é um bom erro, se canto pra você Estou tremendo aqui, mas não vou gaguejar Pois eu contei os dias para essa canção tocar O nosso casamento é hoje, amor Está acontecendo tudo o que a gente sonhou Ai meu Deus, foi tanta correria Mas falta pouco, é contagem regressiva O nosso casamento é hoje, amor Fizemos planos, mas foi Deus que aprovou Se formos chorar, será de alegria Se formos chorar, será de alegria Pois terminou nossa contagem regressiva O nosso casamento é hoje, amor Está acontecendo tudo o que a gente sonhou Ai meu Deus, foi tanta correria Mas falta pouco, é contagem regressiva O nosso casamento é hoje, amor O nosso casamento é hoje, amor Fizemos planos, mas foi Deus que aprovou Se formos chorar, será de alegria O nosso casamento é hoje, amor Terminou nossa contagem regressiva Valeu a pena esperar Encontrei o amor Encontrei você O nosso casamento é hoje 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 No Facebook No Twitter Toda hora Movimento É certo Movimento 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 Forças Movimento 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 Eu sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de vitória pra mudar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já, sinto em meu peito o mar que é forte o coração Em minha alma uma agradável sensação Em sentir o sabor da vitória vem do lado do céu em minha direção É crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai gostar É crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar Crer e esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai cantar É o cumprimento da palavra Sobre minha vida Eu sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim Eu posso já sentir na pele as gotas desta chuva É uma chuva de vitória pra mudar minha vida Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir Eu vou tocar o invisível, vou provar que é possível Esperar em Deus e viver pela fé Eu já, eu já, sinto em meu peito o mar que é forte o coração Em minha alma, uma agradável sensação Em sentir o sabor da vitória vem do lado do céu Em minha direção É crer pra ver, crer pra vencer Crer e esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar É crer pra ver, crer pra ver, crer pra vencer E esperar Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai mandar Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai mandar Que Deus vai mandar Eu não quero mais me apegar Quanta coisa que me faz lembrar Quantas noites fiquei sem dormir Preocupado com pessoas que No final foram embora E agora Do que adiantou Sei que posso confiar no seu amor Só você me ama como eu sou E por isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais Vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo E eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim, Jesus Eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bom em mim Sei que posso confiar no seu amor Só você me ama como eu sou Só você me ama como eu sou Só você me ama como eu sou E por isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais Vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo E eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim, Jesus Eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bom em mim Você vai pegar a minha mão Quando o mundo me assustar Você vai secar as minhas lágrimas Quando eu tiver que chorar Você vai me proteger de todo mal E eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim, Jesus Eu não posso te deixar Jesus, eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bom E eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim, Jesus Eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bom em mim Eu não posso te deixar Sou seu menino, sou seu filho Sou que você fez de mim Sou pequenino, ainda preciso do seu colo, fique aqui Eu não suportaria sem te ter por perto, a obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, curso que cruzar Terramada lá na cruz, imenso amor